E aí gente, hein mana? Seja bem-vindo para esse vídeo de rotina. Minha rotina às 4h52 da manhã. Eu fiz um vídeo de mostrando a minha rotina matinal, acordando às 5h. Só que, se eu não me engano, eu mostrei o que eu fazia às 5h e o que eu fazia depois desse horário. Só que, ultimamente, eu atualizei. Acho que já tem um mês aquele vídeo, um mês e meio e tal. Aquela coisa de que eu sempre estou me desafiando, eu amo desafios. Então, eu já estou acordando quase às 5h52. Eu não pretendo acordar mais cedo, eu não vejo necessidade. É só por causa de um desafio mesmo que eu estou participando. Eu coloquei aquelas luzinhas ali, ficou a coisa mais fofinha do mundo. Ficou muito fofa. Bora para o vídeo. Quer dizer, bora continuar, né? Esse vídeo tem como propósito, como objetivo, é contar para você o porquê que eu acordo às 4h52 ou 4h52. Mas, então, a primeira coisa que, geralmente, que eu faço quando eu acordo é ir no banheiro, escovar os dentes, aquelas coisas e levar minhas coisas para a sala. Só que aí esse vídeo vai ser um pouco diferente, pois eu estou contando passo a passo de o que eu faço nessa minha rotina. Então, a primeira coisa que eu faço é escrever no meu diário. E eu já já vou explicar o porquê e o que eu escrevo no meu diário, né? Porque é fácil a gente falar que tem um diário, mas difícil é achar coisa para escrever. Mas eu vou te contar o que eu escrevo no meu diário. É um hábito que eu já tenho há um mês, mais ou menos, e me ajudou muito a ser uma pessoa mais organizada, mais objetiva e mais focada. Para não ficar só nessa coisa teórica, eu fiz aqui alguns exemplos que você pode estar escrevendo na parte que é yesterday ou, no caso, ontem, né? E você pode estar começando a aplicar hoje na sua vida. O que eu gosto de escrever na parte de ontem? Porque, ó, eu divido em duas partes. Tanto que a minha parte de hoje é maior. E daqui a pouco você já vai entender o porquê. Mas nessa parte de ontem, geralmente eu escrevo assim, é, ontem o meu dia foi... Aí eu coloco tudo quanto foi o meu dia. É, você tem que ser realista, porque aí você vai melhorando com o tempo, sabe? Meus maiores aprendizados, é porque tem dias que eu aprendo muitas coisas. E às vezes eu não anoto essas coisas. Então aqui eu tento anotar o máximo possível. Pelo que sou grata, o que aconteceu de bom ontem, no que eu posso melhorar. Se eu percebi que eu fiz alguma coisa que eu não achei legal ontem, eu acho legal anotar aqui pra eu poder melhorar depois. E o que eu li, achei interessante. Isso daqui é ótimo pra quem tá implementando a apis da leitura. É incrível mesmo. Porque aí você consegue ter um controle maior dos seus aprendizados, ensinamentos e tal, que você tá aprendendo, né? Então você pode escolher três desses, vou usar todos. Mas aqui é uma parte prática. Já tiro o print aqui dessa parte de ontem. Que agora eu vou falar da parte de hoje. Mas é mais ou menos isso que eu anoto no meu diário. Porque aí eu consigo ter o maior controle das minhas emoções. Se você quiser colocar, assim, tipo... Qual foi o meu maior sentimento de ontem? Tipo, se ontem você ficou feliz ou triste ou, sei lá, animado. E aí você anota o sentimento e vai ver no que pode melhorar. Então esses aqui são alguns exemplos. E agora vamos para a parte do today, que no caso é hoje. E agora vocês viram que eu dividi uma página do diário em duas. Que é o ontem e o hoje. E aí o hoje eu deixo um espaço maior porque eu gosto de escrever mais. Como, por exemplo, meus objetivos, metas. E eu consigo treinar minha escrita todos os dias, sabe? Eu percebi que minha letra ficou mais redondinha, do jeito que eu gosto. E eu não canso de escrever. Eu escrevo mais de uma página, né? Porque fora o meu diário tem meus estudos. E, tipo assim, isso me ajudou muito porque eu não fico cansada. Minha mão não cansa. Nessa parte do today, eu gosto de anotar como estou me sentindo. Qual hábito estou implementando. Como será o meu dia. No caso de como eu estou me sentindo, é a emoção do momento. Se você estiver feliz, você anota. Se você estiver animado, você coloca. E se você estiver triste, coloca também. Que vai aliviar muito essa emoção. Qual hábito estou implementando no momento. Se você estiver implementando o hábito de ler. Você pode anotar o que você está achando. No momento, eu estou implementando o hábito de ter o skincare todos os dias. E aí eu venho e anoto. Como será o meu dia. Nessa parte, estou muito conectada com meus planos de hoje barra meta. Porque você vai anotar como será o seu dia. Porque fazendo isso, automaticamente, você irá enviar uma informação no seu cérebro. Porque você está escrevendo, né? E tal. E será mais fácil de cumprir determinado objetivo barra meta. Então, eu sempre anoto. E pelo que sou grata. Eu estou... Eu amo esse hábito da gratidão. Tanto que no ontem tem, que é pelo que sou grata. E no de hoje também tem pelo que sou grata. Então, eu acho isso super importante. Gente, minha blusa, ela está com esse negócio aí. É tipo uma parte para fora aí. Por causa da mole. Ela tinha subido aí no meu colo. E eu tenho que tomar mais cuidado com minhas roupas. Porque senão, ela vai acabar estragando tudo. Mas, daqui a pouco, eu tiro esse negócio. Eu vejo no vídeo e corto, né? Mas agora é uma das minhas partes de leitura. Porque eu tenho várias leituras. Essa parte aí é da Bíblia, né? Que eu leio. E é uma das partes da leitura que eu tenho. Na real, tem essa da Bíblia. Tem o do Kindle, que eu leio. E tem a frase que eu faço uma reflexão. Que eu já vou mostrar o livro para vocês. Eu vou indicar. E se eu fosse você, tirava o print. Que eu gosto bastante. Que é isso daí, ó. Logo em seguida, que eu termino de ler a Bíblia. Eu venho para esse livro, que eu gosto muito. Que tem umas orações... Não sei se é oração. É texto, assim, bem top, sabe? Que eu consigo ter uma reflexão bem boa. Na parte de oração, na parte que eu gosto de ler uma frase e tal. Eu gosto muito desse livro da Louise Hay. Inclusive, eu comecei a ler ele de novo. E aí, cada capítulo tem uma oração diferente. Que é muito bom para você fazer uma reflexão. E aí, eu leio é que eu abro. Tem vezes que eu abro nessa. Tem vezes que eu abro nessa. E esse livro, ele é bem velho, sabe? E aí, ó. Tem esse daqui. Eu acho isso bem legal. Porque aí varia um pouco, sabe? Mas aí eu leio. E faço uma reflexão. Inclusive, eu tenho que pegar um blinder meu aqui, ó. Para marcar ele. Eu adoro esses desenhos, sabe? Eles são super simples. Mas me trazem uma tempestade incrível. Então, eu vou ler agora. E vou marcar com esse blinder. Já que, ó. Esse livro aqui é incrível. Eu já li ele umas duas vezes. E estou lendo de novo. Porque livro que é bom. Você tem que ler mais de uma vez. Para você absorver tudinho daqui. Então, até aqui. Metade da minha rotina já foi cumprida. Se você tem algum... Cumprida, né? Se você tem algum desses hábitos ou pretende implantar aí na sua vida, comenta aí. Que eu vou ler e responder a maioria dos comentários, tá? Eu pego um livro físico, se eu tiver vontade, e leio. Na real, eu quase nunca leio esse livro aqui. Já era para eu ter terminado ele. Mas eu acho que eu estou no finalzinho. Aqui, ó. Peraí aqui. Eu boto o tiquinho. Mas, quando eu leio muito no Kindle, se eu sentir vontade de ler um livro físico, eu tenho aqui, né? Se eu tiver saudade e tal, fora esse dali que eu já mostrei. Mas esse livro aqui, ele é super gostoso de ler, super leve, tranquilo. E você tem um aprendizado incrível. Então, eu recomendo muito. E tem vezes que eu estou com saudade de marcar com marca-texto, sabe? Vou falar uma coisa. Quase nunca eu leio livro físico no sentido de... Eu leio aquele que eu falei que tem os textos. Mas, agora, se for para ler mesmo um tempão, sabe? Eu leio mais no Kindle. Porque... Não sei. Eu me acostumei já a leçar no Kindle. Mas, tem algumas pessoas que falam... Ah, Mari, se você tiver saudade de ler livro físico... Gente, eu tenho cinco livros aqui que eu tenho que ler físico, sabe? Eu comprei o Kindle por causa disso. Porque eu não estava com vontade de ler mais livro físico, preguiça e tal. Mas, então, logo em seguida dessa parte, né? Eu começo a leitura no Kindle. E eu leio mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Depende. As partes que eu mais amo é a leitura no Kindle. Então, eu sempre leio, né? E qual que é o tamanho dessa letra? Só para mostrar que muitas pessoas me perguntam, né? Que tem o Kindle. Eu acho que está no 7 ou no 8. Porque, para quem não sabe, dá para regular aqui o tamanho, sabe? Eu gosto de deixar no 7. É fácil. E para marcar é super simples. É só você segurar e fazer a marcação assim. Por isso que eu falo que, às vezes, tem saudade de marcar os livros físicos. Mas, então, é isso que eu vou fazer na parte da leitura. Logo em seguida da leitura, tem a parte da visualização. Só que, ultimamente, eu não estou fazendo ela. Inclusive, eu tenho que voltar. Eu não sei porque eu parei. Acho que é porque eu esqueci de fazer mesmo. Mas, na parte da visualização, eu, geralmente, vou no Pinterest e pesquiso imagens, sabe? De objetivos meus. Às vezes, eu quero alguma coisa. Eu pesquiso lá. Ou, às vezes, é um sentimento. Aí, sei lá, eu pego imagens que me lembram esse sentimento. E o livro que me incentivou a ter essa rotina, né? Criar esse hábito de ter essa rotina foi o Milagre da Manhã. Eu amo e indico esse livro. Eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Arroba Mariana Santos Studies. Sobre essa minha rotina de acordar 4h50. Tem final de semana que eu acordo esse horário e tem final de semana que eu não acordo esse horário. Se eu acordo tarde, tarde pra mim é tipo 9h30, 10h. A minha cabeça fica doendo o dia todo. Por mais que eu queira mesmo descansar, sobe a série e tal, eu não consigo. Eu fico deitada porque minha cabeça ficou doendo o dia todo. Então, é só pra esclarecer mesmo. Estou acordando esse horário como um desafio. Eu não sei se eu vou continuar. Eu estou acordando esse horário 4h52. Eu já tenho umas duas semanas e meia. Mas, eu acredito que vai ser só por um mês. Só um desafio mesmo que eu estou participando. A Ministra Hs Underline perguntou. Se os dias estão sendo mais produtivos acordando esse horário? Depende. Tem dia que eu acordo cedo. E aí, sabe? Não fui as coisas. E aí eu faço o que é necessário e eu adianto algumas coisas. Agora, tem dia que eu consigo ser super produtiva. Que eu, assim, meu dia é incrível. Isso varia muito, não é sempre. Não é que estão sendo mais produtivos. Mas, eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer com qualidade, assim, sabe? Não é aquela coisa que eu faço rápido em cima da hora. E também é aquela coisa de que eu acordo esse horário porque me faz bem, sabe? Eu me sinto bem acordando esse horário. A Isa Studies perguntou. O que você faz para levantar rápido? A minha única dificuldade é em levantar. Tocou despertador? Já levanta. Porque se você pensar, assim, é... Ah, eu vou esperar mais uns minutinhos aqui. Só mais cinco minutinhos. Você não vai sair da cama. Então, você tem que ter esse gatilho de... Tocou despertador? Já levanta. Mesmo que seja frio, calor. Mesmo que você esteja com sono e tal. Então, é isso. Uma coisa que me ajuda muito. É eu levantar. E... Já ligar a luz. E tomar uma água. Porque se eu... Se tocar o despertador e eu ficar, assim... Ai, será que eu levanto? Será que eu não levanto? Eu vou continuar na cama. O que me ajuda muito é tocar o despertador? Levanta. Independente do que você estiver sentindo. Eve Underline Wings. Quais são as melhorias que você tenha notado na sua vida? Eu percebi que eu não fico tão cansada durante o dia. Por mais que pareça, tipo, wow, ela acorda 4h52. Meu Deus, ela vai ficar cansada dia todo. Não fico. E quando eu acordo tarde, que eu fico cansada o dia todo. Então, não sei se o meu corpo gosta disso. Ou se ele se adaptou. Mas eu não fico cansada. Às vezes eu produzo muito pela manhã. E aí eu fico no intervalo do almoço, assim. Eu fico uma hora. Aquele cochilo, sabe? Assistindo vídeos. Uma coisa mais tranquila. E aí eu volto com tudo. Mas um dos maiores benefícios que eu percebi é que eu tenho mais disposição pela manhã. E que eu não fico cansada durante o dia. Lá pelas 9h, 9h30 que bate o sono mesmo. Mas antes desse horário é bem difícil. Amanda Underline Means Underline 17 perguntou. Por que 4h52 e não 4h50? Não sei se fala 4h52 ou 4h52. Eu vou pesquisar. Se eu acordo 5h, eu penso assim. Eu consigo ficar na cama até 5h05. Agora se eu acordo 5h03, eu já penso. Eu tenho que levantar. Eu me filmei meditando. Porque eu praticamente só fecho o olho e fico. Eita, sabe? Tipo, assim. E medito. Mas eu percebi que quando eu medito eu consigo ter mais foco durante o dia. Sabe quando você tem que fazer uma tarefa e tem que focar 100% nela? E eu percebi que com a meditação eu comecei a melhorar muito isso em mim. Então eu percebi que meditando eu consegui aumentar esse meu foco, assim. E tá me ajudando muito. Essa foi minha rotina. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se você se inspirou, se você vai adquirir um desses hábitos, né? E plantar na sua vida, comenta aqui. E eu te vejo no próximo dia. No próximo dia. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão pra você. Tchau! Tchau!